O que é que vai acontecer em Divertidamente 3? Então, tá rolando uma teoria aí na internet que Divertidamente 3 vai ter a história que a alegria vai querer dominar todas as emoções. Se liga só o que é que vai acontecer depois que ela fizer isso. Ó, bora lá. Caraca, agora essa animação tá massa, hein, véi? 4K. Ó as emoções aí. Caraca, como assim, véi? Ele vê o que ela vê também, é muito viajante, né, véi? Ó, a raiva já ficou com raiva ali. E ela já tá fazendo isso por 3 meses. E aí? Lembrando, essa animação aqui, ela é proibida, beleza? Oi, alegria. E aí? Xixi. Véio, o raiva não tem paciência nenhuma, né, véi? Nós, não, queridinha. Nós não vamos lidar com essa vida chata. Você está sozinha. Ah, é por isso que a alegria vai tomar parte. Oxi. Sim, e aí? Bora ver o que a alegria vai fazer. Ligue para 1-8-0-0-0-6-6-6. Acho que vou assumir o controle. A tristeza. Volte para o seu círculo. Sim, mestre. Hum. Será que ela vai ligar e vai chamar outra emoção? Sei não. Filho da... Quem tá batendo nessa porta? Oxi, hein? Deixa comigo. Ó, ela ligou pra uma nova emoção. Eu sou o cara que você ligou. Será que o que ele vai fazer? O meu nome é Esquizofrenia. Oxi. Mas você pode me chamar de senhor enquetes pra abreviar. É, te imagina só como é que essa menina vai ficar agora, véi. Sei não. Quem é ele? Esse é o painel de controle. Então, o que você quer que eu conserte? O monitor. Precisamos ver se a Riley vai fazer algo diferente. Ela quer que conserte o monitor. Ela quer que ele entre e faça uma coisa diferente. Pra ver se ela vai alegrar. O quê? Com esse negócio de internet? Sim. É isso. Eu quero consertar isso. Com licença. Ah, claro. Fique à vontade. Imagina só o que vai acontecer. Você faz todos os controles. Calma aí, cara. Eu tô tentando ajudar a Riley. Ela está em um estado crítico. Imagina só como é que ela vai ficar, véi. Olha, você poderia me ajudar? Claro que sim. E aí? Alegria. Que emoção é essa? Ele vai consertar tudo e vai nos ajudar a monitorar melhor a luz de alegria. Eu quero ver como é que ela vai ficar depois que ele mexer, véi. Tristeza, eu juro por Deus. Olha o que ele está fazendo. Ele está consertando isso. Você só está equivocada. Puxa. Olha, tudo faz parte do plano. Ah, então ele vai estar controlando a cabeça dela lá, ó. Um, dois, três, som testando. Olha aí, ó. E em voz alta. O quê? O que é você? Agora você pode ouvir todos nós. É, agora que... Agora que ela vai ficar ruim. Ele colocou o amplificador. E eles estão doidos para conhecer você. É melhor sair. Agora mesmo. Ele está vindo na rally. Eu acho. Pessoal, calma. Ele sabe o que está fazendo. Esquizofrenia? Então, ele... Ela... Então, antes ela sentia as emoções, mas ela não conversava, né? Olha lá. Agora ela está escutando tudo. O que vocês estão falando? Não briguem. Ela pode escutar todos vocês, hein? Sim, era para... Oxê! Era para mostrar como é que ele chegou aí antes de isso acontecer, né? Riley, já está há muito tempo nesse telefone. Não acha? Pare! Saia da minha cabeça! Como é que vai sair sem as emoções? Só vamos parar se você largar o telefone. Rapaz, essa raiva é muita comédia. Tá bom. Agora se acalme, jogue hockey e crie boas memórias. Olha lá. Alegria botando para ser alegre. É isso mesmo. E aí? Lembre-se, com esse microfone vocês têm total controle da Riley. Aí é boa, né? Está tudo bem. Ele está violando a... Viu? Não é tão ruim assim. É para o próprio bem da Riley. Ele parece de boas, né? Ah, eu esqueci de dizer uma coisa. Eu também tenho outros representantes. Tudo bem para você? Olha, imagina só quem é. Eu não entendo muito de quem, hein? Imagina. Eu gostaria de apresentar a vocês o toque, a bipolaridade, a tendência agressiva, a ansiedade... Eita caraca, velho! Eu tentei avisar você. Cinco novas emoções. E só emoção negativa, no caso. Olha! Esse aí é o que tinha lá. Foi no primeiro filme, é. Olha lá, são seis novas emoções. Não, seis não. Cinco, né? É seis. Seis com ele. Agora vai ficar tudo... Eu vou... Eu vou consertar, eu vou. Ei, todo mundo. Vocês estão matando a Riley. Então podem, por favor, parar de... Tá ficando doidão aí agora. HBO. E aqui podemos ver o toque atacando e pressionando o botão de executivo. E ele nunca para e nunca vai parar. É, agora ela não vai voltar mais ao normal não, velho. Desse jeito aí. Emergência. A velocidade é alucinante. E mais tarde teremos mais. Vai julgar? Pode desligar, né? Desligou, pronto. Por que você fez isso? Agora tá aparecendo o... Salt Park, né? Já era. Eu quero ver agora o que ela vai fazer. Pelo menos, ela é alegria, né? Pra motivar as coisas boas. Olha lá. Você vai ser feliz e nada mais. E se eu tenho uma coisa que me deixa ainda mais feliz. Você vai conseguir aguentar o que virá pra você. O pior tipo de tortura é aquela que existe dentro de sua mente. Vixe, velho. Mama Joy é sua única melhor amiga agora. Agora vai dar ruim. Ó. Já mudou, já. Ela vai ficar tão, tão feliz que... Isso é estranho. Eu nunca vi a Riley tão feliz. Você não acha estranho? Não, querido. Todas as adolescências agem assim. E aí agora? Oxi! Ai, meu Deus, Riley! Você está bem? Tá feliz? Eu estou tão melhor agora. Hum. Sim. Ó, já mudou a cara também da felicidade. Mama Joy está aqui. Riley, vamos lá. Seja feliz. Vamos lá. Sorria pra mim. Sorria pra mim. Ai, não tá mais felicidade, não. Alegria, não. Quando a alegria vai passar dessa fase estúpida? Sério? Ela só está feliz por todo esse poder com o microfone. Ela está feliz com a felicidade. Sorria pra mim, Riley. Vamos lá, sorria. Ficou do mal já, velho. Isso não é seguro. Um dia isso vai longe. Ela aí deveria... Agora ela então tem que se chamar de tristeza, né? Ou tédio, então. Eu acho que está morto. Bem, eu não estou a fim de morrer. Bem, então o que vamos fazer? Vamos lá, pensem em algo. E aí? Bora ver o que é que ela vai fazer. Ó, como é que ela está, velho. Eita, caraca, velho. Aí não vai, não vai mais, não. Ninguém vai conseguir mais tirar ela aí, não. Desse jeito que ela está. Ou então só se todo mundo ficar feliz junto com ela, né? Mas feliz realmente. Aí vai lá, raiva. Agora é engraçado que essa raiva parece um sapo, né, velho? Se fosse verde, ia ser um sapo mesmo. A tristeza não vai mais, não. Já ficou triste ali, aí já era ali. Ó, a raiva vai passar a dormir. E aí vai, por que você não está no seu círculo? Ó lá, estou dizendo. Ele não tem paciência, não. Ele já vai... Peguem ela! Ah, vai amarrar. Deve vai amarrar. Quer ver? Ah, o que aconteceu? Você está no subconsciente. Por quê? Eu não pertenço aqui. Isso é temporariamente alegria. Você está nos assustando. O quê? Oxi. Por fazê-la feliz? Não. Você está pondo em perigo. Você foi longe demais com todo esse poder. Está deixando isso desagradável. Para todos nós. Sim, eu acho que depois disso aí, eu acho que vai gerar outra emoção. Quer ver? Se liga. É, já era o microfone. E você quebrou isso? Mas pior que ela já tem ideia, né? Agora que aconteceu isso aí, ela pode voltar no mais alto ainda. Nós vamos fazer o trabalho corretamente. Você não entende? Ela precisa ouvir minha voz. Ela precisa saber que eu estou bem. Mas você não está bem, Alegria. Você deixou uma cicatriz em uma garotinha para o resto da vida. E não pode desfazer isso. Eu sou a fonte de alegria dela. Você não é nada. É, Alegria. Voltaremos, Alegria. Tire esse tempo sozinha. Não ousem tocar no painel de controle sem a minha permissão. Vocês estão me ouvindo. Está aparecendo o Tchel aqui agora. Eu vou matar vocês. Como é assim, velho? O que é isso? Acho uma aranha. Pessoal, socorro. Por favor, Alegria. Agora aparece o medo. Soltou, velho. Caraca, bicho. Alegria mudou os controles de novo. Vamos, trabalhe. Oxe, aí vai quebrar tudo aí que vai dar ruim, velho. Eu vou bater com força quando eu quiser. Esse raiva é muito, muito, muito raivoso. Ai, merda. E se for Alegria? Sim. Imagina só como é que ela está. O que você quer? Eita, caraca, velho. Virou um zumbi, velho. Então, você acha mesmo que pode controlar o Riley sem mim? Agora deu ruim. Você está tentando tornar a vida dela desprovida de alegria? Ah, não sei. Não é, Raiva. Aí deu ruim pra tu agora. Eu te fiz uma pergunta. E aí? Caraca, velho. Caraca, velho. Nós chegamos fora. Não lembra? Oh, não fala isso não, minha filha. Agora que vai dar ruim. Você está tentando fazer o impossível? Você está tentando deixar Mama Joy triste? É, por quê? Você tentou? Sim. Ela vai passar a vala nela também, quer ver? Oxi. Olha, ela parece que já está escutando agora, sem o microfone. Vixe, velho. Caraca, como é que ela está ficando? Está ficando igualzinho a alegria, velho. Caraca, bicho. Pareceu agora de... De... Little Nightmare. Riley, não. Como assim, velho? Eu nunca estive tão feliz em matar. Trouxe a luz da minha vida. Como assim? Curve-se diante do seu novo deus. É, a alegria passou da dor em mim daí agora, né? O que você fez, Alegria? Olha, ela já passou a vala na raiva, já passou a vala naquela ali também, agora vai ser nessa. Ela está tão feliz agora. Está se divertindo tanto. Isso não é o que deveríamos ser. Você matou o pai. Eu sou o pai dela agora. Vixe. Não, não. A demora você traz a Riley, não. Sim, vai quebrar, aí? Quebrou. Cada tempo que passa, ela fica mais... Mais forte ainda, né? Aí já era pra tu ir. Por que você não pode ser como eu e Riley? Sempre feliz. Sempre sorrindo. E agora, tristeza? Como assim, velho? Vamos lá, tristeza. Que tal você... Sorri pela primeira vez. É, ponto exe agora. É, tão difícil que eu faço pra você. É, agora sim. Aliviou, quer ver? Voltou normal. É, agora aí não é mais adolescente, não. Tristeza. Você não deveria ter feito isso. Nós poderíamos ter sido felizes para sempre. Sim. Ei, já era. Só faltou o outro lá, agora que eu esqueci qual é, velho. O roxo. É o tédio, né? Se eu não me engano, não. Aí, já era. Tomou. Quem fez isso? Quem foi que fez isso aí? Como assim, velho? Eu quero ver quem que fez. Eita, caraca, bicho. Meus parabéns, senhorita Ardison. A lobotomia foi um completo sucesso. Oh. Ai, doutor. Muito obrigada. Ela tem gerido de forma tão extremamente. Se você está tendo problemas com o seu cérebro, seja razão ou pensamentos intrusivos, independente do que seja, tudo pode ser resolvido com a vara mágica que eu achei no... Hã? Oxe. Aí, agora que vai dar ruim pra tu. Vai dar ruim pra tu agora. Vai, você vai ficar bem agora. Chega de emoções pra você. Como assim? Talvez você deveria fazer um também. Emoções são tão complicadas. Já era. Toda, toda família. E aí? Eita, aí. Já deu ruim aí. Sabia? Sai fora daí, sai fora. Agora só as tristezas. Mas é isso daí. É o que pode acontecer no Divertidamente 3. Vocês comentem aí o que vocês acharam. E se vocês queriam o segundo episódio dessa série aí. É nóis. E fui. Valeu.